Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Johnny Sancré, sou fotógrafo Segue meu canal, curte esse vídeo E se você tiver qualquer dúvida a respeito de equipamento fotográfico Bujigandas para os fotógrafos Se eu tiver, me manda aí uma mensagem para o meu canal No inbox que eu farei um vídeo para te responder Você vai soltar esse eixo aqui Quando você soltar esse eixo, você vai virar isso aqui Para vertical Até aqui não tem segredo nenhum Mas quando eu colocava o celular na vertical Não dava certo, não calibrava o limbo Ficava muito doido, chacoalhando E aí você vai colocar o celular aqui, certo? O segredo é, gente, que não vem no manual de instrução E também não vem nos vídeos do próprio fabricante É aqui, ó Aqui tem outro eixo, certo? Esse eixo, dependendo do celular Você tem que puxar ele para fora Ou você tem que recolher ele para dentro No meu caso, eu tive que recolher ele para dentro Porque o meu celular é um Samsung A50 Um pouco mais antigo Dependendo do celular Eu acho que dependendo do peso também Você vai ter que puxar ele para fora Aí você faz o teste Ou para fora Ou para dentro Vai dar certo Pode ter certeza Um detalhe, você tem que ligar ele já com o celular Colocado aqui Então, ó Virando de frente para vocês verem Virou aqui Soltou esse eixo Certo? Soltou esse segundo eixo Que ele vem preso, né? Soltou ele Virou Esse detalhe aqui Para vertical Né? Ok Você vai colocar o celular aqui Você vai segurar esse botão aqui Dois ou três segundos Ok Já conectou Está vendo? Está certinho, ó Está calibrado Está funcionando Vou testar o joystick aqui, ó Vocês podem ver Está girando aqui Dando gira aqui dentro do meu escritório Obrigado Segue o meu canal Deixa o joinha no vídeo Que me ajuda muito E se vocês tiverem Qualquer outra dúvida A respeito de equipamento fotográfico Bugiganga Do mundo aí Dos fotógrafos Se eu puder ajudar Manda aí um comentário Que eu farei o vídeo Para ajudar Tchau Tchau